É Paulo, na Hugo Form você tem aqui, olha, móveis diversos, variados, promoções fantásticas. Tem que vir pra cá e conhecer. Você tem a linha Artesano, Goulart, Lenhar, Pelmex, Apotrona no Papai. Boa dica pra você que vai dar o presente pro papai. Você quer uma cor viva? Você tem. Você tem sala de jantar. Agora você quer uma cor mais clássica? Você quer um móvel mais clássico? Você vai encontrar aqui também móveis em ferro. E olha, uma variedade muito grande de cores, em couro, notebook, couro camurça pra você. Tem muita variedade, preços especiais. Tá precisando de uma cristaleira pra deixar aí a sua casa mais bonita. Então tem essa aqui, ó. Custava R$ 820,00. Tá saindo aqui na Hugo Form por R$ 640,00 em quatro vezes sem juros. Pode ser em mogno ou pode ser em pátina também. Vem pra cá, conversa, conhece. Olha, você tem muita coisa legal aqui. É só vir pra cá no Casa Imóvel Shopping, loja inferior, piso inferior, loja 24, tá? O telefone é o 210-8581, 210-8581, Hugo Form. Agora a Cláudia tem mais novidades pra você.